O que é o professor Matheus? Nesse vídeo, nessa discussão, nós vamos falar sobre uma matéria super importante para vocês que serão servidores do IGP, que é o plano de cargos, a estruturação da carreira dos cargos do IGP, estabelecido na Lei 14.519 de 2014, uma lei estadual que regula e estrutura toda a questão de cargos, toda a questão estrutural do IGP, certo? Para isso, eu já vou direto para a nossa tela, vou mostrar para vocês exatamente o que nós vamos conversar, o que nós vamos falar para estruturarmos essa discussão. Olha só, pessoal, eu tenho aqui a Lei 14.519 de 2014, certo? Essa é a conversa que a gente vai trazer, essa é a estruturação que a gente vai fazer para o nosso pré-prova, certo? Muito bem. Deixa eu pegar só uma caneta. Peguei uma caneta e agora eu vou mostrar para vocês o seguinte. Deixa eu ficar aqui no cantinho, tá? Vou ficar aqui no canto, você vai me ver no canto direito aqui. E aí nós vamos verificar o seguinte, vamos avançar nessa estruturação, vamos conseguir verificar o seguinte. Essa lei trabalha o quê, pessoal? Plano, olha só comigo, plano de classificação dos cargos e vencimentos do Instituto Geral de Perícias. Então, essa lei trabalha exatamente a classificação dos cargos, a classificação dos vencimentos do Instituto Geral de Perícias. Estrutura isso. Ela vai falar dos cargos efetivos e vai falar também das funções gratificadas, que são preenchidas pelos cargos efetivos, na sua maioria. O regime jurídico dos servidores do IGP é o mesmo regime jurídico dos servidores do Estado do Rio Grande do Sul, regulado pela Lei 10.098. A Lei 10.098, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul, regula os servidores do IGP. Então, vocês, aprovados no IGP, serão regulados pela Lei 10.098. Bom, a estrutura de cargos para que se estabeleça o provimento efetivo, a estrutura de cargos de provimento efetivo, está estabelecida numa tabela que está no material que todos vocês têm acesso, inclusive você que está vendo nas redes sociais e não é nosso aluno, se é o caso, né? Mas todos os alunos têm acesso, certo? Todos os nossos alunos têm acesso, que é lá no nosso material. Você vai ver o quadrinho da lei estabelecido, isso está na página 7 do nosso material, que vai estar lá. Perito, perito médico-legista, papiloscopista, técnico. E aí tem, inclusive, as classes, primeira, segunda, terceira e especial, são quatro classes, entra para o concurso público de provas ou provas e títulos na primeira classe e vai desenvolvendo uma carreira até chegar à classe especial. Essa é a ideia, essa é a proposta, essa é a estrutura que se estabelece. Então você consegue ver naquele quadrinho a forma como a gente verifica os cargos, como se estruturam esses cargos para o IGP, para o Instituto Geral de Perícias, certo? Muito bem. Nessa estrutura eu queria falar um pouquinho também de ingresso, lotação e remoção. Pessoal, aqui na tela do ingresso, lotação e remoção, a gente verifica o ingresso no Instituto Geral de Perícias, concurso público, concurso público de provas ou provas e títulos, certo? O concurso pode ser estadual ou regionalizado. O que é um concurso regionalizado, professor? Concurso regionalizado é aquele concurso que você já escolhe a região que quer trabalhar. Eu quero trabalhar na sede lá de Santo Ângelo, eu quero trabalhar em Caxias do Sul, eu quero trabalhar em Passo Fundo. E aí você só disputa as vagas para esse local. O estadual não, você disputa as vagas e depois a administração é que vai lotar você. Depois a administração vai direcionar você para um lugar, para outro, certo? Essa é a ideia, ok? Então, essas são as duas formas de termos concurso, certo? Bom, o servidor... O servidor não. Quem fez o concurso? Aprovou. Passou. Precisa da nomeação. Nomeação, posse, exercício, ok? Nomeação, posse, exercício. Essa é a ordem. Nomeado, o servidor vai ser lotado. A primeira lotação que você vai ter no Instituto Geral de Perícias é a lotação da formação. Ninguém entra no IGP e começa a trabalhar, mesmo sendo um técnico da área, sendo um super especialista da área. Por quê? Porque há toda uma formação na questão de perícias. Isso vai se dar, isso vai estabelecer pela escola de perícias do IGP. Então, todos os servidores, ou seja, todos aqueles que fizeram o concurso e foram aprovados, ficam lotados na escola de perícias do IGP, até entrar em exercício nas atividades, nos cargos que estão vagos e precisam ser lotados, nas estruturas do IGP em todo o Estado. Faz a formação, realiza o curso de formação profissional, já está em exercício, realizando o curso de formação profissional e depois vai ser lotado no local onde vai reexercer suas atividades realmente. Ok? Requisitos básicos para o provimento das categorias funcionais integrantes do quadro de cargos e de provimento efetivo do IGP estão todos no artigo 5º. Se olharmos aqui, deixa eu deixar sozinho aqui, vou sair da tela. Olha só, são requisitos básicos para o provimento das categorias. Olha aí, deixa eu pegar aqui minha caneta. Requisitos básicos. Esses aqui, ok? Então, ser brasileiro, gozar dos direitos políticos, estar em dia com as obrigações de serviço militar, ter idade mínima de 18 anos, possuir aptidão física e mental comprovada mediante... Laudo médico expedido pelo Departamento de Perícia Médica do Estado do Rio Grande do Sul. Comprovar a escolaridade. Possuir a Carteira Nacional de Habilitação para conduzir as reaturas oficiais do IGP. Aprovação na avaliação de aptidão psicológica. Idoneidade moral. E a avaliação na aptidão psicológica se constitui uma discussão de caráter eliminatório, como você consegue verificar aqui no artigo 5º, parágrafo único. Certo? Caráter eliminatório. A lotação é sempre no âmbito do Instituto Geral de Perícias, de acordo com a conveniência e a oportunidade do órgão da administração, que vai dizer, olha, eu vou lotar lá em Passo Fundo, vou lotar em Caxias do Sul e em Porto Alegre. Vai dizer aonde vai colocar esse servidor. Ok? Muito bem. A escolha da unidade de lotação para entrar em exercício é dentre as vagas que serão disponibilizadas. Isso só ocorre depois do curso de formação profissional. Ou seja, passou o curso de formação profissional, que vai contar pontos também para você se classificar e vai dizer quem vai escolher primeiro a sua lotação. O IGP vai fornecer uma lista de locais, de cidades, e aí você, sendo o primeiro colocado no concurso, manteve isso no curso de formação profissional, vai lá e escolhe qual local você quer atuar, exercer as suas atividades. Certo? Muito bem. A unidade funcional é o que a gente chama de local onde se dá a lotação do servidor. Muito bem. Remoção, pessoal. Remoção a gente tem dois tipos. A pedido e ex-ofício. A pedido e ex-ofício. Ou seja, a pedido nós vamos ter duas. Eu peço, e essa está no artigo 8º, parágrafo 1º, certo? Remoção é eu ser deslocado, né? De uma unidade funcional do IGP para outra. Trocando de município ou não. Então, não tem promoção aqui, na verdade, aqui é só eu sair de uma unidade e ir para outra, seja na mesma cidade ou seja fora da cidade, né? Fora da cidade onde eu estou, para outra. Essa remoção a pedido, eu vou lá e faço o pedido, preencho os critérios. Se tiver mais de uma pessoa interessada, nós vamos ter o critério da antiguidade como critério importante para resolver isso. E também nós temos uma remoção a pedido, que é a remoção a pedido por permuta. Que é aquela remoção que tem um colega que está lá em Passo Fundo, quero vir para Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre, eu estou em Porto Alegre, mas quero ir para Passo Fundo. Opa, pedimos os dois a remoção, fechadinho. Eu vou para o lugar dele, ele vem para o meu lugar. Remoção por permuta, certo? E ex-oficio, ou seja, de ofício, é por conveniência e oportunidade da administração. A administração tem o interesse de me remover e eu não posso fazer nada, porque a administração é que decide sobre essas discussões. Cuidado, que no estágio probatório, olha o parágrafo 4º aqui, vou destacar o parágrafo 4º. Estamos no artigo 8º, parágrafo 4º. O servidor em estágio probatório não poderá ser removido, salvo por determinação do diretor-geral do IGP, certo? O estágio probatório é de 3 anos, vou botar aqui, 3 anos, tá bom? A pontuação relativa ao aproveitamento do curso de formação profissional vai ser parte integrante da avaliação do estágio probatório. Então, tudo que eu obtiver no curso de formação vai ser utilizado no meu estágio probatório, porque eu já estou em exercício, e são os 3 anos de efetivo exercício, o curso de formação profissional faz parte do estágio probatório, certo? Jornada de trabalho é de 40 horas, isso não impede que eu possa realizar minhas atividades aos sábados, aos domingos, inclusive em regime de plantão, certo? Poderá ser exigido o comparecimento, olha o artigo 12, poderá ser exigido o comparecimento ao trabalho aos sábados, domingos e feriados ou no período da noite, por determinação superior e hierárquico. Em casos especiais, ou quando haja escala de serviço, para este fim, assegurado sempre o descanso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, ok? É vedado, as vedações, por exemplo, nós tínhamos a questão da dedicação exclusiva, hoje não há mais a exigência de dedicação exclusiva para os servidores do UGP. O que há é que o servidor do UGP realize qualquer uma das indicações aqui do artigo 13. Por exemplo, está em azul ali, pessoal. É vedada a realização de quaisquer perícias, assistências técnicas contra o interesse do Estado, bem como a atuação no âmbito criminal, fora das atribuições do cargo do UGP. Ou seja, eu não posso ser perito criminal de um processo contra o Estado, ou contra os interesses, ou contra um laudo do UGP, uma vez que eu não sou do UGP. Posso não estar atuando naquele processo, mas eu sou do UGP. Então, isso não pode ocorrer. Essa é a proibição. Promoção estão ali estabelecidas. A regra da promoção vai ser sempre por antiguidade e merecimento. E a gente vai avançar na questão das classes. Na promoção, a gente fica no nosso cargo e avança nas classes. Nós temos a primeira classe, nós temos a segunda, nós temos a terceira, e depois nós temos a especial, como eu estou escrevendo aqui. Ok? Então, primeiro, segundo, terceiro e o último ponto é a especial. As promoções se dão por antiguidade e merecimento. Isso vai se dar de uma forma alternada. Vai se estabelecer que a promoção constitui uma passagem do servidor de uma classe para outra, imediatamente superior. E nós vamos ter as promoções que serão processadas semestralmente, junho e novembro. Certo? Para a promoção, a gente vai ter uma comissão de promoções. Artigo 20. A comissão de promoções será integrada, no mínimo, por seis servidores do quadro de cargos e provimento efetivo do UGP. Essa é uma estipulação ali presente. Certo? A comissão vai ajudar nessa questão das promoções por merecimento. E, por fim, eu gostaria de falar que o UGP tem essa estrutura de disciplina. Nós temos a hierarquia, nós temos a disciplina no UGP valendo também como um órgão de segurança. Essa disciplina se dá pela estrutura hierárquica, através de um valor moral, técnico e administrativo. E nós vamos ter a questão da composição dos quadros, estabelecendo. A hierarquia pericial, artigo 26, é a ordenação da autoridade dentro da estrutura do UGP. E refere-se às ações administrativas na realização das atividades operacionais. Nesses regimes hierárquicos, nós teremos os peritos, né? Ali o perito criminal, o perito médico legista, o papiloscopista, com estas hierarquias estruturadas, estipuladas ali. Claro que a gente sempre tem que lembrar que quando a questão é técnica, quando eu fornecer um laudo técnico, uma posição técnica, eu tenho que basear a minha posição técnica num estudo. Eu tenho que basear a minha posição técnica com base em ciência, ou seja, estudos já realizados, comprovações. Então aqui não há hierarquia, aqui é a questão técnica, ok? Mas a hierarquia administrativa também está estabelecida aqui e estabelece os servidores de classe superior vão ter sempre precedência hierárquica pelos servidores de classe inferior. Ou seja, os servidores de classe especial têm precedência hierárquica por os servidores de classe inferior, certo? Muito bem. Cuidado isso. A ordenação dessa questão da autoridade, ela se dá aqui no artigo 27, eu até vou ler para vocês que ele é bem importante para a gente entender a questão da hierarquia. A ordenação da autoridade ocorre por cargo ou função de chefia, por categoria funcional, por classe dentro da categoria funcional, na seguinte ordem. Teremos, na primeira, os que têm a maior hierarquia, perito criminal e perito médico-legista. Ok? Aí nós teremos as classes do perito criminal e as classes do período médico-legista. Depois o papiloscopista e o fotógrafo. E, por último, o técnico, o técnico em perícias, certo? Então, é essa estrutura, é essa organização que nós temos estabelecida na questão da hierarquia. São manifestações essenciais da disciplina? Cuidado, isso é uma lista. A gente tem que cuidar com essas listinhas e elas estão previstas aqui no artigo 29. E, com isso, eu vou me despedindo de vocês. Só lembrando que a remuneração tem vencimento básico e gratificação de risco. Nós vamos ter o vencimento básico sendo somado com a gratificação de risco. Esse era o nosso resumo. Essas eram as nossas principais dicas para o estudo do plano de cargos. Certo? Desejo a vocês uma ótima preparação final. Calma, tranquilidade. É preciso foco. É preciso calma e tranquilidade no momento da prova. O nervosismo não ajuda em nada. Só atrapalha. Certo? E sucesso, porque bem preparados vocês estão. Com o mapa da mina vocês estão. Certo? Tchau, 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 pra vocês. Ótima prova. Tudo de bom. Sucesso, pessoal. Tchau, tchau.